HUMOR Humor! Eu não estou aqui para vos falar do humor. Eu estou aqui... Por que é que eu estou aqui? E onde é que estão as loiras para o que é que eu estou aqui? Bom, não é taxa. De qualquer maneira, para falar do humor é que não é de certeza. Que é de empada de filhos de papá. Não tenho nada mais de indificante em gastar o dinheiro, mas um workshop tal que ajuda. Dura! Droga! Se a próxima é dela, vá! Humor! Vocês sabem? Rir! Rir é para pessoas com problemas, pá! Pessoas com dívidas ao fisco e com o fígado arruinado. Aquela filosofia do... Tens problemas? Rir que não corras! Rir! Rir só se for por uma boa razão e que normalmente é muito bem paga. Há uns anos, sei se vocês se recordam, havia um programa na televisão que dava um prémio às pessoas que seguissem lá vivemente durante mais tempo. Era lido porque as pessoas riam para sobreviver. E muitas delas ouvi que não foram reclamar o prémio porque morreram com efizenos pulminares, com derrames cerebrais e ataques cardíacos, pá! E isso era por uma boa causa. Rir! Rir! E pagam estes inúteis... Também inúteis... Para vos virem aqui fazer rir. Pior! Para virem aqui ensinar-vos a fazer rir. Mas vocês são o quê? Esta é esta! Esta é esta! Esta malta rir sem vocês! Vocês são o quê? Palhaços, é? Caramba! Olá, meninos e meninas! Eu sou um desgraçado que não arranjou nada melhor para fazer do que vestir-se de jornal psicadélico e falar com o meu nuco a rezar para que não se borrem todos de medo. Então, gatatinha, a não sejas mal criado. Eu pareço intersexual mal operado. E, no entanto, não me quero escapar, pá! Não tenho orgulho? E a noite chegares a cantar laraxas e a fazer a malta rir. Todos malucos! Só falta... E agora dá mais uma volta! E agora com o rabo! E agora a dançar macarena! Bravo! Porrairo, pá! Toma lá um trocinho de açúcar! Olha, eu... Uma coisa vos digo... De mim ninguém se rir! De mim ninguém... E é por isso que eu trabalho sozinho! Entenderam? Porque... Eu não quero ficar palhaços, pá! Que me venham dizer... Oxe, você é um prato! Um prato! Um prato! Deixe-te uma pinha, palhaço! E vais ganhar ao comer uma outra tasca, mantreão! Uma boa razão para se trabalhar sozinho! E olha, se querem prosperar... Eu devo estar-te a rir! Estão-te a pagar para isso, palhaço! Se quiserem prosperar, eu estou a sair! Olhem! Lancem um negócio de arroz com gás! Ou... 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 Passem recibos verdes! Por falar nisso... Onde é que se recebe?